Minds parte 1, dá like antes de acabar o tempo, 3, 2, 1, dê o like, se não, deu a tempo, dá agora, e se inscreve. Um gato procurando seu rato, um peixe tomou banho de sabonete, tomate procurando seu alface, sorvete deixa minha boca verde. Hoje a chamada vai ser com... Gabriel! Roda Regina, Roda Regina, Roda Regina, Roda Regina, Roda Regina, Roda Regina... Chega! Ana Clara, não falamos do Bruno, Leonardo, Frisa, por que você matou o Curirim? Eduardo, Felipe, Beatriz, que nome estava andando em cima do asfalto, Julia, eu já falei que não é pra me ser nas minhas coitas! Não falamos do Bruno... Que Bruno? Aquele que te transforma em canguru. Eu já falei que não é pra me ser nas minhas coitas! Eu já falei que não é pra me ser nas minhas coitas! Eu já falei que não é pra me ser nas minhas coitas! Eu já falei que não é pra me ser nas minhas coitas! Eu já falei que não é pra me ser nas minhas coitas! Porque você matou o Curirim! Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Eu já falei que não é pra me ser nas minhas coitas! Eu já falei que não é pra me ser nas minhas coitas!